E eu queria, para iniciar as jornadas, convidar para participar dessa mesa de abertura, em representação ao nosso reitor, o Luiz Cancelier, a professora Maria de Lourdes, e também o meu diretor do Centro Socioconômico, o favorito. Graças, poeta. Agora, estamos realizando, esse ano, a 13ª Jornada Bolivariana. Quero recordar aqui, para todos os nossos convidados, que já estão todos em Florianópolis, agradeço a disposição de estar conosco, aos estudantes, aos que nos assistem online, que, quando, 13 anos atrás, começamos as jornadas, nós tínhamos que esclarecer que as jornadas bolivarianas não eram um comitê eleitoral em apoio a Hugo Chávez. Não só a ignorância brasileira sobre a América Latina, mas, sobretudo, uma ignorância brasileira sobre a América Latina, politicamente orientada, cujo objetivo fundamental é fomentar aqui no Brasil o eurocentrismo, ou a ideia de que o Brasil não é um país latino-americano, ou, portanto, que não estamos na vala comum do sofrimento latino-americano, e que, por alguma estranha razão, talvez por uma razão particularmente especial, não seríamos um, pertencer a essa maravilhosa condição de sermos latino-americanos. As jornadas e o Instituto de Estudos Latino-americanos sobreviveram contra vento e maré. E é muito melhor que tenha sido assim, porque, sobrevivendo contra vento e maré, criamos musculação. Musculação que nos permite enfrentar todos os problemas de uma universidade acadêmica, que é, no limite, uma universidade anti-intelectual. É uma universidade brasileira cativa de si mesma, cativa de um academicismo irresponsável e boçal, cativa de uma perspectiva exclusivista, que não tem compromisso com as causas brasileiras, com as causas nacionais, e, sobretudo, não tem compromisso algum com a Revolução Brasileira. Essa Revolução Brasileira que está em curso, essa Revolução Brasileira que haveremos de concluí-la no curto espaço de nossas vidas para fazer o Brasil mais do que uma promessa àquele país do futuro, como disse Stefan Zweig, o escritor que se suicidou aqui no Brasil depois de viver os horrores da Segunda Guerra Mundial. E a luta que nós fazemos aqui no Instituto, e com esse evento anual, que são as Jornadas Bolivarianas, é precisamente um esforço da reflexão, a partir de Santa Catarina, sobre a América Latina, sobre a Pátria Grande. Nós todos, pela dimensão geográfica do Brasil, somos sempre tentados a pensar que a Pátria Grande é o Brasil. E não é. A Pátria Grande é a América Latina. E essas Jornadas se dedicam sobre o tema da educação. E é particularmente importante que o que motivou essas Jornadas é, precisamente, a Reforma de Córdoba, de 1918. Vocês podem ver que esse auditório está repleto de estudantes do Colégio de Aplicação. O Colégio de Aplicação é o colégio da nossa universidade, ele tem um convênio com Córdoba há muitos anos, que é o Projeto Córdoba, que está articulado conosco aqui no Instituto de Estudos Latinoamericanos, e com quem temos longa tradição de conspiração coletiva, entra toda essa universidade, tal como ela se encontra. E conta o projeto educacional, que é um projeto educacional destinado a manter o país na dependência e no subdesenvolvimento. Não tem nada de crítico nessa universidade, e nenhuma universidade. A universidade não é o espaço da crítica, ao contrário. Ainda que tenha ampla liberdade, nós constatamos com imensa tristeza, e para nós nos parece muito claro que, a despeito de toda liberdade, ninguém quer fazer uso dela. É muito melhor, parece muito mais cômodo, manter-se disciplinadamente nos cânones eurocêntricos e nos currículos alienantes e nas perspectivas da ordem que a Universidade Brasileira está destinada a reproduzir. E Córdoba, de fato, foi um evento extraordinário em 1918. Foi uma experiência que nasce num período do governo de Irigoi, na Argentina, que é um governo de relativa transformação social e de relativa perspectiva popular. Só é possível entender Córdoba 18 se pensarmos num processo político argentino, porque nada nasce dentro da universidade por si mesma. E aquele grito ocorreu, foi particularmente fecundo, orientado, criado pelos estudantes. A reforma de Córdoba, de 1918, na verdade, funda a universidade que nós podemos chamar de Universidade Moderna. A universidade que queria a autonomia diante do Estado. Coisa que eu já duvido que tem que existir. Mas, enfim, nós vamos discutir aqui durante esses dias. Segundo, era uma universidade que os estudantes lutavam contra o fim da cátedra. Vocês não podem imaginar o que era um professor catedrático. Era aquele que era o dono da disciplina, intocável, que tinha uma pedagogia horrorosa e que tinha um controle do saber que ninguém poderia tocar nele. A cátedra foi um grito dos estudantes pelo fim da cátedra. E terceiro, mais importante, os estudantes de Córdoba 18 queriam um estudo que não tivesse a carga colonial e que estivesse voltado para os grandes temas da Argentina e os grandes temas latino-americanos. Foram eles, com a rebeldia deles, que gritaram que essa era uma hora americana. E a rebelião, ou a rebeldia de Córdoba, em 1918, já ganhou e se estendeu por vários países latino-americanos. Lamentavelmente, Córdoba 18 teve escasso, muito pequeno impacto no Brasil. E é contra esse silêncio já secular de Córdoba, que cumpre 18, 100 anos, que nós realizamos as jornadas bolivarianas dedicadas à Córdoba 1918, à reforma de Córdoba. Um dos nossos convidados me perguntou, mas, Nilton, discutir educação quando o mundo está caindo, disse, bom, a gente não podia prever. As jornadas ele recive sempre num ano, dois anos de antecedência. De qualquer forma, é claro que, para discutir educação, temos que discutir a situação política brasileira, a situação latino-americana, e assim vamos fazê-lo. E é um momento particularmente importante para a América Latina e particularmente importante para o Brasil. A característica essencial, sem querer me estender muito sobre isso, não é, ao contrário do que muitos pensam, que tem uma grande ofensiva da direita, e a direita está tomando conta da América Latina, e vem direita por tudo quanto é claro, embaixo da cama, e dentro do armário, e aparecem personagens que são magnificados nas redes sociais e nos discursos do liberalismo de esquerda. E eu me pergunto sempre, como um continente com as características atuais não deveria ter uma direita? É espantoso que as pessoas observem e fiquem mais ou menos assustadas. Nós, no Brasil, por exemplo, que direito temos de pensar que não deveria existir entre nós uma direita se as classes dominantes criarem uma ditadura de 21 anos? E na Argentina, num curto espaço de tempo, fizeram aquele massacre, o mesmo que ocorreu no Uruguai, e em tantos outros países latino-americanos. Nem vou falar da realidade da América Central, que é pensar a tragédia de El Salvador e de Guatemala. E o que podemos dizer da ditadura perfeita mexicana, e poderíamos discutir cada um desses países para dizer, ah, meus filhos, a direita existe e goza de boa saúde. O que está em crise, e que finalmente, que bom que está em crise, é a consciência ingênua das forças de esquerda. Essa entrou em crise e tomara irremediavelmente. Acabaram todas e qualquer ilusões sobre as possibilidades de enfrentar a miséria, a exploração, a ignorância, dentro do capitalismo. Aqui, para os nossos convidados, eu digo, o colapso do petismo no Brasil, não é o colapso apenas de Lula, do PT, etc. É o colapso do sistema petucano, que envolve esse consórcio entre petistas e tucanos, que administra a ordem aqui, os tucanos, sem sensibilidade social, com arrogância típica da social democracia paulista, que não pode ser outra coisa, senão esse horror, que nós já conhecemos. E do outro lado, o petismo, que é essa espécie de liberalismo de esquerda, cujo limite é fazer programas sociais, orientados por um espírito, que chamemos assim, de caridade cristã, incapaz de enfrentar o problema da desigualdade, do subdesenvolvimento da dependência, com o poder forte das bases organizadas por um projeto socialista. Isso resume a crise brasileira. A crise brasileira, portanto, é muito bem-vinda. E ela vem com esse hálito estranho com o qual nós estamos acostumados. Quando a crise vem, ela não pede licença, ela não vai anunciando de maneira carinhosa os seus dinamismos. Ela vem na forma quase de tragédia. Vamos usar assim uma expressão que era cara ao nosso Carlinhos Marx. E ela vem com força. E ela vem para educar todos. É altamente pedagógico, no sentido de pedagogia, não é uma técnica política concentrada. E que bom que está sendo assim. É agora que as novas gerações vão aprender mais rapidamente, e as velhas e as apenas maduras, como eu e o meu e a Maria de Lourdes, vamos também aproveitar para ver que o que fizemos até agora, a despeito de ter sido muito bom e ter feito muito bem tudo o que a gente fez, foi absolutamente insuficiente. Essa que é a questão central. Ninguém precisa ser envergonhado já feito. O que precisa é ter muito clareza de que tudo o que fizeram foi insuficiente para mudar uma ordem social. E, portanto, é preciso dar um passo a frente e produzir rupturas no nosso trabalho intelectual, no nosso horizonte político, da situação em que nós nos encontramos. A reforma de Córdoba, portanto, é um bom motivo para discutir. Que nós, já pegando uma lição ultrafalada, mas pouco conhecida, da nossa querida Rosa Luxemburgo, mostra que, na América Latina, aqueles que querem uma transformação radical da ordem não descartam reformas. Reformas são absolutamente indispensáveis, mas, mais do que indispensáveis, são inevitáveis, fazem parte da luta política. O que nós recheçamos é aqueles que querem limitar as transformações num horizonte reformista. e nós experimentamos no Brasil, me permita uma rápida digressão, em 1964, o melhor governo que o Brasil já teve, que foi do João Goulart, no horizonte de um nacional reformismo, que era o nacionalismo brasileiro, eles articularam políticas públicas e fizeram reformas, mas esqueceram de articular com a Revolução Brasileira. Daí o retrocesso, 21 anos de ditadura na cara. Agora, nós sofremos uma coisa pior ainda, havia gente, e na universidade está cheia, daqueles que pensavam que podiam mudar o quadro social brasileiro com políticas públicas. Observem, eu diria, um misto de deficiência teórica com oportunismo político deslavado. Ninguém pode mudar a realidade social a partir de políticas, de um Estado que tem um conteúdo de classe bem determinado e tem ação delimitada. em primeiro lugar, a política pública é importantíssima para a reprodução do capital, mais do que atender os pobres, os miseráveis, os desvalidos, etc. Então, essas lições, a articulação entre reforma e revolução, é um desafio da nossa época, é um maravilhoso desafio da nossa época. Eu quero dizer que essas jornadas se realizam num momento extraordinário. Poucas gerações podem viver um período tão estimulante como o atual, em que um conjunto de mitos caem, um conjunto de enganos desaparecem e que nós temos que agarrar o toro por os cuernos, finalmente. E essa é uma hora que, longe de refletir em 1918, mas é uma hora importantíssima para nós, todos. A América Latina inteira está em movimento, a Revolução Latino-Americana está em curso, a Revolução Brasileira está em curso, o que precisa, o que nós precisamos é fazer uma discussão mais profunda sobre ela, entender esses dinamismos internos e impulsioná-la até o fundo e até o fim. E as jornadas bolivarianas são, portanto, um espaço privilegiado para nós aqui na Federal estimular esse debate. Lamentavelmente, os estudos latino-americanos não constituem uma tradição nas universidades brasileiras. Vejam como é. Existe aqui na universidade brasileira um sentimento cosmopolita, que é o colonialismo glamourizado. O sujeito parece que não dá um passo sem mencionar um autorzinho europeu de moda. Ou um autor europeu já não tão de moda, mas efetivamente pouco importante para nós. A universidade brasileira está dominada por isso, não é que ela está contaminada, ela está dominada por isso. Esse internacionalismo bocó, que é como Darcy Ribeiro chamaria isso, tenho certeza, ele tem um objetivo muito claro, que é ocultar o pensamento crítico latino-americano e brasileiro que existe, é muito forte, é decisivo e pulsa entre nós e não pode ser extinto. É um pensamento crítico latino-americano muito importante. E nós, desde aqui do Instituto de Estudos Latino-americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, lamentamos que a Universidade brasileira só tenha um instituto no Brasil destinado a isso, que é o nosso. Eu digo que nós somos indiscutivelmente os melhores, não é? Nós somos os melhores. Somos os melhores. Lamentavelmente, não há outros. Eu mesmo tive na Universidade de São Paulo, eles têm uma discussão para organizar o instituto lá, mas, obviamente, as resistências de 32 lá são mais fortes ainda hoje do que foram em 32, especialmente no plano intelectual. Então, há uma grande resistência de criar um instituto inteiramente dedicado aos estudos latino-americanos, às ciências sociais, às ciências humanas, etc. Não há tal coisa. Então, nós ficamos muito gratificados de que aqui na Federal nós estamos criando essa tradição que já tem 13 anos. É muito importante para nós e queria registrar aqui que o que faz esse instituto existir, seus eventos, seus cursos, sua perspectiva é precisamente o amplo apoio que a gente encontra na comunidade universitária e especialmente entre os estudantes. Existem muitos professores que apoiam, as autoridades ora apoiam, ora são diferentes, ora torcem o nariz, nós pouco nos importamos com as autoridades, de muito claramente. Não nos importam, não queremos brigar com as autoridades, mas já anunciamos sempre que são muito bons de briga, de tal maneira que sempre que formos bem recebidos, receberemos bem. E sempre que formos hostilizados, sabemos lutar numa trincheira, numa barricada. Aliás, somos talhados para isso. Então, de tal maneira que essa tradição está sendo criada aqui no Estado Federal, é muito importante para nós. finalmente o Instituto faz parte do Centro Socioconômico. Eu queria, já antes de passar a palavra, agradecer o apoio que temos recebido do Enel, que é o nosso diretor. Queria também agradecer o apoio que nós temos da atual gestão do professor Calcancerier, aqui representado pelo professor Mané de Lourdes. Sempre nos recebeu com muita atenção e sempre dedicou ao Instituto de Estudos Latinoamericanos a dignidade que todo projeto universitário de inclinação crítica e com qualidade teórica deve receber. Nós agradecemos tanto ao Enel quanto ao Mané de Lourdes o apoio do Centro e da Reitoria e agradeço a presença de vocês aqui. Bueno, passo então a palavra para o Enel para ele fazer a sua saudação e em seguida o vivemos com prazer da Mané de Lourdes e começaremos a nossa primeira sessão do dia. Muito obrigado. Obrigado, professor Dildo. Bom dia a todos, colegas, vocês, técnicos administrativos, estudantes, da graduação do Colégio de Aplicação ofereciado aqui pelo professor Dildo. Cumprimentar a professora Maria do Lourdes, nossa colega aqui da universidade que atualmente é secretária de Cultura e também está representando o reitor neste ato solene da abertura da 13ª Jornada Bolivarianas que está agora com o tema Educação na América Latina cem anos da reforma de Córdoba. Muito bem já referenciado aqui pelo professor Dildo, estudioso da matéria, irreverente, professor Dildo, quem não conhece as suas habilidades, as suas irreverências e a sua forma de atuar criticamente. Eu tive o prazer de conhecer o professor Dildo quando ele era estudante, ele estava no Diretório Central dos Estudantes e eu era um jovem que estava começando a trabalhar no Departamento de Administração Escolar do UDAI. E o Dildo ia lá brigar no balcão, queria as informações e desde todo esse período que são passados muitos e muitos anos, sempre tivemos um contato e um relacionamento muito próximo ao professor Dildo. Embora tenhamos um perfil aparentemente diferente, nós temos um relacionamento importante de cordialidade, um relacionamento profissional, acadêmico e, enfim, aqui na Universidade. Na verdade, essa discussão que o professor Dildo coloca é uma discussão que a Universidade não consegue às vezes entender de fato o próprio Instituto, o próprio IELA. Gostaríamos de aproveitar para parabenizar toda a equipe do IELA em nome do professor Dildo e todo o pessoal aí, eleito Tavares e seus colegas aí, o Maicon, enfim, todos os colegas que estão sempre todo esse período trabalhando em uma situação adversa. Porque não é um contexto institucional, é sempre um contexto de diferença, um contexto de dificuldade, sem estruturas, sem recursos financeiros e também sempre lutando contra a ordem natural das coisas, ou seja, sempre buscando formas de trazer para a Universidade algo diferente da grade curricular, das diretrizes curriculares, enfim, do professor do salarial, trazer uma forma crítica e reverente de ver e de fato trabalhar o conhecimento como ele é. Esse é aproximar um pouco mais da sociedade e aprender também com a sociedade, que é o que a Universidade tem muita dificuldade em fazer. Então, parabenizar a toda a equipe e dizer que o Centro Socio Econômico está dentro do possível, está sempre apoiando, nós sempre apoiamos e queremos apoiar ainda mais o IELA, as jornadas, porque entendemos que é uma atividade muito relevante para a Universidade. Parabéns a todos vocês, meu professor Nilo. Obrigado. Antes de passar a palavra para a Maria de Lutz, queria registrar que todos os nossos convidados já estão confirmados. Pablo Eming da Argentina, o Reis Dietrich do México, o jornalista Pedro Martínez Pires do Cuba, o Luiz Fernando Sarano Macas do Equador, a Trina Manrique da Venezuela e os brasileiríssimos Diógenes Breda, o Ivo Toné da Federal de Alagoas e a nossa querida Angélica Lovato da Unesp. Quero agradecer aqui publicamente a disposição para estar conosco e com prazer ouvimos a Maria de Lutz. Bom dia a todas e a todos. Gostaria de dizer inicialmente que é um prazer estar aqui em nome do leitor professor Cancellier abrindo essas jornadas bolivarianas. gostaria de agradecer ao Nilo e cumprimentar também o professor Irineu. É sempre um prazer ouvir o Nilo pela sua capacidade de provocação e de certa forma como resposta eu gostaria de focar três pontos e em alguns pontos eu realmente concordo com o Nilo. Então, por que eu acho que as jornadas bolivarianas são importantes? Primeiro, porque realmente é importante que a gente tenha um instituto de estudos latino-americanos e eu partilho com o Nilo dessa surpresa de que nós não temos no Brasil muitos institutos de estudos latino-americanos e quando nós vamos por exemplo dos pós-doc na Colômbia em Nova Iorque lá nós temos um instituto de estudos latino-americanos e as pessoas não é o meu caso é a filosofia as pessoas vão daqui para estudar no instituto de estudos latino-americanos de fora não que não possam ir não que a gente não venha fazer um tentâmbio mas eu acho que nós temos que realmente valorizar e mostrar que nós temos realmente um instituto de estudos latino-americanos e que tem uma efervescência muito grande com ela do ponto de vista da pesquisa do ponto de vista da extensão do ponto de vista do ensino é um instituto que não se resume apenas à economia à sociologia mas também tem atividades os secretários de cultura que tem atividades na área de cultura inclusive sempre nossos editais conseguem se colocar muito bem nesses editais com seus projetos culturais então eu acho importante essa expansão essa efervescência e principalmente a permanência dela que consegue há pelo menos 13 anos realmente ter essa atividade aqui dentro da universidade a segunda questão que eu gostaria de ressaltar em relação a ela é a necessidade de nós termos conceitos e análises próprias na América Latina eu acho que hoje eu já teria discordado durante muitos anos do nível acho que hoje talvez o meu pós 70 eu começo a concordar em algumas principalmente eu sou presidente da cidade de campo brasileira eu sou uma defensora dos universais sempre fui uma defensora principalmente na filosofia na filosofia pensar que os universais que a filosofia veio de universais o pensamento veio de universais que não existiria um espaço para uma teoria mesmo que a filosofia latino-americana e hoje eu já não penso mais assim eu acho que os universais do Kant estão imbuídos da Europa os universais do John Rawls estão imbuídos do espírito americano do Abrams do Ifá da comunidade europeia então eu acho que a gente também tem que começar a falar para nós e pensar em conceitos pensar numa teoria não só econômica não só tendo a América Latina como objeto de estudo mas eu acho que o desafio maior sempre é ter conceitos nossos eu digo isso porque eu tive uma experiência eu apresento um trabalho fora do Brasil sobre as jornadas de 2013 que são bem polêmicas etc e eu ao final da minha apresentação eu falei com a professora que era coordenadora do congresso eu falei olha a minha apresentação ficou muito jornalística porque eu queria fazer essa apresentação e colocar algumas categorias do John Rawls algumas categorias do Habermas e eu não consegui ela falou Maria vocês têm que fazer uma teoria de vocês foi um pouco de choque eu vi de uma americana dizer que a gente tem que fazer uma teoria você tem que fazer uma teoria de democracia latino-americana vocês não podem sempre confiar aos conceitos do John Rawls do Habermas eu sempre penso assim há muito tempo mas por mim é uma novidade começar a pensar assim que realmente nós temos que ter categorias nós temos que ter categorias de análise próprias que seja brasileiras latino-americanas nós temos que fazer um esforço muito grande porque realmente existe dentro da universidade essa ideia disciplinadora na filosofia vem da ideia por exemplo de uma USP que sempre se quis francesa então conhecimento principalmente nas humanidades não quer ser latino-americano nós queremos ser europeus desde o nascimento da filosofia principalmente na USP então fazer essa guinada e agora um pouco americanos então fazer essa guinada é uma guinada muito difícil às vezes nós tentamos eu inclusive tento com um outro filósofo chamado Daniel Marperes que é argentino que está no Brasil no Unicamp cada vez que a gente quer fazer alguma coisa nova as pessoas dizem não, mas o Kielka já disse isso mas o Ronald já disse isso mas o Habermas já disse isso então a gente não está nem fazendo história da filosofia porque é bom mas o Marx o Kant tem uma referência e tal não, mas é mesmo mesmo hoje muito difícil então eu acho que o IEL e as jornadas bolivarianas tem essa intenção eu acho que e penso que isso é muito importante para esse papel que é o papel crítico da universidade e é o papel de construção de conceitos eu acho que a nutrição hegeliana que é filosofário colocar o seu termo em conceitos eu acho que essa também é uma das intenções das jornadas bolivarianas pensar a sua realidade e colocar em conceitos e não importar os conceitos mas essa é mais difícil também e por fim eu gostaria de citar um filósofo que na verdade é alemão como conhece que dizia que os filósofos se dedicaram até agora a interpretarem o mundo e caram transformá-lo e que é o Marx na tese da primeira de forma contra a forma na verdade então eu penso que essas jornadas bolivarianas tem essa intenção de transformar a realidade eu acho interessante se fazer isso na universidade acho que isso é um momento profícuo mas é um momento de crise eu me coloco como uma das pessoas que teve esse sonho do petismo enfim eu acho que seria um momento importante para analisar talvez até questões que o próprio Marx tenha colocado então depois da tragédia no caso do impeachment e a substituição por um governo que eu considero legítimo eu disse eu vou ler Marx de novo a crítica do Estado e o direito do reino eu acho que algumas coisas que o Nilton trouxe para nós aqui nessa exposição inicial vão nesse sentido pensar que o Estado é um Estado de uma classe isso é claro que já é isso então essas propostas esses problemas sociais que eu considero muito muito relevantes mas que eles não transformam para ser só a sociedade acho que isso é uma questão importante se refletir bom então era isso e eu desejo boa sorte para vocês aí na transformação do mundo obrigado agradeço a Maria de Lourdes e ao Irineu obrigado pelo apoio obrigado pela presença do mundo e ao Irineu